E como Maurício já adiantou no discurso, o presidente Bolsonaro disse que os colégios militares são um exemplo e serão implantados em cada capital do país. Dá uma olhada. Os colégios militares são exemplos de ensino de excelência para a educação brasileira. Queremos mais crianças e jovens estudando nesses bancos escolares. Respeito, disciplina, amor à pátria são fundamentos importantes desses colégios. As escolas militares honram todos os brasileiros, destacando-se nas avaliações da educação básica, algumas liderando o ranking nos estados. Pretendemos, junto ao Ministério da Defesa e da Educação, implantar um colégio militar em todas as capitais do Brasil.